Acaba sendo uma separação, essa maquiagem não é para mulheres negras, essa maquiagem natural é só para o público branco. Eu tenho uns 3, 4 anos que a moda dos cachos, do cabelo crespo cresceu, agora tem bastante produto, só que não tem muito produto vegano, por exemplo. A maioria dos produtos tem muita química, muitos ingredientes que você não sabe nem de onde vem, muito alumínio. E são poucas marcas que investem em cabelo crespo, por exemplo, que não usam alumínio, parabéns, entendeu? São poucos. Eu já entrei em contato com algumas marcas para poder fazer vídeo, para tentar colocar isso. E já teve marca que me falou que não tinha público. É muito contraditório o que a gente vê hoje, que a classe A e B no Brasil aumentou quase 100% de negros. Na verdade, é uma falta de interesse. Eu tinha muita alergia e eu vi que também tinha a ver com os cosméticos. Eu tinha algumas problemas de pele, meus olhos ficavam inchados, alergia no nariz de usar alguma coisa. Ainda mais coisa com perfume, sabe? Rímel, me dava muita alergia. E tanto a minha avó quanto a minha mãe, elas sempre fizeram tudo em casa, né? Então ela sempre usou produtos naturais. E quando eu, antes, quando eu morava com a minha mãe, a gente tinha numa outra casa, a gente tinha um jardinzinho que tinha babosa. Tinha bastante. Então ela sempre pegava babosa e falava que era bom para a gente usar, para passar o cabelo. Minha avó também falava isso. Tudo o que a gente faz aqui no Brasil tem um pouquinho da África, né? Tem um pouquinho do que eu sou também. Porque a minha avó, o meu avô são descendentes diretos de escravos. Sempre quando eu penso em produtos naturais, essas coisas que eu vejo de babosa, de abacate, que era muito usado. Algumas coisas que eu faço com o inhame, que também foi super trazido para cá pelos africanos. Eu penso, sim, é uma coisa que eu tento usar e agradecer também, né? Por eles terem descoberto e eu poder usufruir disso tudo. A minha filosofia é assim, se eu posso comer, então eu posso passar em toda parte do corpo. Eu testo muitas coisas, tanto comida, quanto maquiagem. Eu fico, tipo, às vezes eu fico, eu estou andando de bicicleta e eu penso, Nossa, mas se eu juntar isso com aquilo, vai dar alguma coisa. Sempre quando você busca produtos da terra, é uma questão de agradecimento também com a terra, com o meio ambiente e com você, com o seu corpo. Porque você para de absorver uma quantidade significativa de produtos químicos, né? Que quando a gente usa maquiagem, a gente absorve alumínio, chumbo, um monte de coisa. Que não precisa, que é desnecessário, vai ficar aqui no nosso corpo e não tem como tirar tão fácil assim. Então é uma forma de agradecimento com tudo.